A Espanha começa a cumprir, a partir desta quarta-feira, 10 dias de luto nacional pelas quase 27 mil vítimas mortais da Covid-19. De acordo com o governo, as bandeiras vão estar a meia-aste em mais de 14 mil edifícios públicos. O rei Filipe VI vai presidir uma cerimónia solena em memória dos que morreram, assim que o país eliminar as restrições ligadas à pandemia. E aqueles que lutaram para que o número de vítimas não fosse tão elevado, também estão de luto e em luta. Os profissionais de saúde exigem que o governo contrate os que foram recrutados para reforçar o sistema de saúde, que era igualmente equipamento adequado para o duro combate que se trava nos hospitais. Tem que nos dar as ferramentas necessárias, tem que nos dar cuidados de saúde para todos, tem que nos dar garantias de descanso e temos que ter equipamento protetor adequado para trabalhar nas melhores condições. O nosso papel é tomar conta dos pacientes e como profissionais vacacionados queremos fornecer cuidados de qualidade e não podemos fazer isso se não tivermos ao nosso alcance os recursos e o pessoal necessários. Com a Covid chegaram muitos reforços e quero tornar muito claro que eles não são reforços, é pessoal necessário. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 52 mil enfermeiros e médicos foram contaminados com o coronavírus em Espanha.